E aí terráqueos, tudo bom? Hoje eu vim aqui pra ensinar a colorir o cabelo em casa Você mesmo pode fazer isso Eu pintei aqui, já tá até de manchão Com a 7.1 Mas o meu cabelo tinha luzes E eu não queria tirar as luzes Eu queria que ficasse assim, desse jeito Onde estavam as luzes, vão ficar o quê? Mais claro E onde estava escuro, vai ficar claro Mas não vai ficar tão claro Mas ficou claro, ó E onde estavam as luzes, ficou mais claro Porque eu passei gel, né? No vídeo da escova que eu vou ensinar a vocês a fazerem Vocês vão ver a cor do cabelo Com gel ele escurece mesmo Então vamos lá aprender esse tutorial hoje comigo? Fique ligado, não perca Vai até o final desse vídeo Nesse procedimento só vamos precisar Da tinta Da luva Do pincel e do pote Do pincel e do pincel e do pincel Do pincel e do pincel e do pincel E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like nesse vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se inscreva aqui no canal. Eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.